Tá me envolvido aqui, hein. O cara acabou de passar aqui embaixo, ó. Fala aí embaixo, olha lá. Ai, Pipoco, te deu a vantagem. Sobe, sobe. Ai! Enlota! Ai, ai, bate aí! Pega aí, baby. Tô entrando. Ai, tomou, vim ligar. Sai daí, sai daí, baby. O cara tá dançando. Ah, já era. Nossa, véi. Fala! Derrubei, derrubei. Nossa, eu peguei essa granela no meu jogo. Ai, que porra, velho. Não tô conseguindo pros lados, baby. Mano, eu joguei duas granelas de dança no palmo. Fala aí, fala aí, fala aí. Matei, matei. Acabou tudo? Acabou, acabou tudo. É, mano, meu jogo não tava indo pros lados, viado. É louco, mano. O cara chegando aqui. Derrubei um, derrubei. Calma, mano. O cara tá com a cinta de vida aqui, ó. Fica, cinco cinta de vida. Porra, velho. Boa. Ai, conta, conta, conta. Esquiva de mão. Esquiva de mão. Esquiva de mão. Tem vida. É, 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 é. Derrubei, matei, matei. Boa. E chão, chão. É o cara aí, ó. Cara de cara aqui, cara de cara aqui. Ah, o cara, ficou bugado, viado. Cara nimi. Tem um, tem um aqui, ó. Tem um ainda aí. Moleque chato, velho. Puta merda. Socorre, mano. É só ele? É, né? Ah, eu vou atrás. Meu Deus, velho. O de trás é mais ligeiro. Toma cuidado. Ah, só o WEG, velho. Ah, eu vou ruxar, né? Ai, caralho. Devei um. Cadê outro? O outro, velho. Ah, mano. O outro aí, saltei tudo. Ó, me rila, me rila, me rila. Rápido, rápido. Uuuuuh, foi quase, hein, mano. Hã, hã, hã. Quase. Ficacho bolado. Porra, tá, velho, mano. O cara tava de... Double pano, ó, double anão. É de fudinho aqui, mano. Ah, não, é. Do lado, ó. Ela tava de... Double set, mano, é, então. Do lado, velho. Na hora que ele encaixou essa arma, eu falei, o quê, fi? Eu tô vendo, já. É. Tá ali do outro lado, né? Então, é em cima ou não? Eu tô aqui em cima, aqui. Um tá debaixo dessa... Arada aqui, ó. Derrubei um. O outro tá onde? Eu derrubei o que tava na rampa. Tava por aqui. Ah, nessa rampa aí foi eu. Eu já tinha meado ele, ó. Eu tô não sei onde ele tá. Ele tava... Opa, tá aí, ó. Tá aí, ó. Matou os dois? Vem pra cá, Julinho. Deixa os balas aí sozinhas. Vem. Vem pra cá, Julinho. Vem pra cá. Você viu lá? É. Ó lá. Tá vendo o ralo? Tá, tá mesmo. Tem dois. Ah, se ficar parado, vai tomar. É, é dois. Tomou. Derrubei. Tem que cinco. Vamos, 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 vamos. Derrubei. Aí, eu vou atirar pra pressionar. Vai indo lá. Deu. 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 Essa é dura, cadê essa é dura? Eu tenho aqui 36 Eu vou troçar isso aqui Aí vocês caem isso aqui Tá ruchando, tá ruchando Beijo Aí o cara vai pegar regraus Isso aqui é foda Lá era Tá ruchando Oitenta, um tomou oitenta, um tomou oitenta Um tomou oitenta, um tomou oitenta Aqui atrás Atrás, atrás Aí ela vem Derrubei, derrubei Ah, tá sem vida Cadê o cara, cadê o cara Tá em cima, tá lá em cima Vou salvar o Vou salvar o O cara aqui ó Vai, vai segurando aí que eu vou salvar o Nossa, caí mano Segura, segura, segura Já tá terminando Vai, vai, vai lá vai Eu ouvi o mal Derrubei, derrubei Boa, 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 nice Derrubei na madia Bora O que? Espelha o Gabriel Tem bala de roca de alguém? É carai Não foi depois Nossa mano, eu bati Na verdade eu bati em alguém E o boneco foi Que bosta Ainda falei, pega não, pega não É isso que eu ia falar Eu espero Gabriel mesmo Oh O que? O que? O que? O que? porra tem mais chegando bota a celta tem que ir pra verão porra vambora que aceito tá vindo porra treino treino morreu tem aqui tem outro tem outro tem outro tem outro cara ah filho da puta ta muito miado esse vou lavar ele aqui eu não gosto dessa só tem mais um só tem mais um ta porra acabou de quebrar vou cair atrás e cair na frente ele ta dentro ele ta dentro já hs tem amigo dele aqui ainda nossa já dei um head de neve já de 12 caiu vou pegar aqui porra vou pegar aqui porra porra atrás tem uma dupla tem uma dupla tem uma dupla um caiu la trais e não tem baú aqui ai ai tem uma tem uma não 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 tem uma boa 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 mais um tem mais um tem outro cara tem achei Opa, caralho, ih filho da puta Mano, fica aí, fica aí, fica aí, é Ó, tem um aqui na sua esquerda, aqui atrás de você Ó, o outro tá vindo seco A doze tava no lugar errado, mano Não, eu que nem arma não tinha, velho Fica o cara todo de vida